As inscrições podem ser realizadas até o dia 26 de agosto. Os interessados devem acessar o site www.nucep.esp.br. São 650 vagas para soldado, com salário de R$ 3.470. Para oficiais, estão sendo ofertadas 40 vagas, com salário de R$ 6.410. Os aprovados no certame deverão ser lotados no interior do Estado. Essa foi uma decisão tomada, mediante análise das circunstâncias que a gente está vivendo hoje. A gente não pode esquecer que ainda estamos sob a vigência de uma pandemia. E a dilação do prazo, a prorrogação desse prazo de inscrições, ele visa também dar tempo de mais pessoas se vacinarem, a gente ter um melhor controle dos efeitos da pandemia. Consequentemente, a gente também tem alguns pontos positivos a ressaltar. A gente tem mais tempo de preparação dos candidatos e a gente também permite que mais candidatos possam se inscrever no concurso. Com isso, a gente objetiva ter uma melhor seleção, para que lá no final das etapas do concurso, a gente possa devolver para a sociedade policiais mais bem capacitados e mais bem preparados para servi-la. Os candidatos devem estar atentos aos prazos. Além da prova objetiva, o certame é composto por outras etapas. A seleção do policial militar é uma seleção bastante rigorosa e ela visa avaliar o candidato em vários aspectos. Então, a gente passa pela prova objetiva, a gente passa por uma avaliação física, afinal de contas, a nossa atividade, fim, ela precisa de um caráter de ação, de atividade física, nesse sentido. A gente passa por uma avaliação psicológica, odontológica, exames de saúde, e a gente também tem uma investigação social, para a gente poder entender como é que está a vida dessa pessoa que pretende entrar na polícia militar. E, depois disso tudo, ainda temos o nosso curso de formação, que é para a gente poder avaliar o candidato dentro daquilo que a gente espera que ele possa entregar à sociedade. A gente está sempre aprendendo. Obrigado.